Aí pessoal, chegando aqui em Saco Grande É a lagoazinha aqui Ô meu amigo, tudo bom? Vou cumprimentando aqui o homem sertanejo O nordestino Ele São as pessoas guerreiras São homens Sofredores E acostumados também com a seca Então tá aí Você tá vendo ele buscando a água aqui no guardeiro E aqui O povoadozinho aqui De Saco Grande Aí A gente fala assim que é um pessoal forte Vai em frente Sem ter Contar com ninguém Não pode contar com ninguém O nordestino por si só Ele sofre Nasceu pra sofrer E são guerreiros aí E é só a gente aqui Dentro de uma boleia De um caminhão Que cruzamos esse país Andamos nesses lugarzinhos Que vemos aqui Que vemos a realidade aí Do povo Apesar que é uma cidadezinha Você vê um povoado muito bem Organizado Arrumado Eu moraria no HD Sem problema Você vê as casinhas aí Você vê Cadê muro? Cadê grade? Não tem Quer dizer A casinha de porta aberta Quer dizer Aqui não tem Malandragem Bandidagem E o cara Você vê O cara tem seu carro Um carro bom A casa do cara boa Ele Tem muito Mais padrão De qualidade de vida Porque muita Mas muita gente Nós mesmos Que moramos em cidade grande Nas metrópoles Então tá aí A vovózinha ali Se admirando com a carreta Uma casa bonita Uma fachada bonita E assim vamos